Previdência. Reforma ou farsa? Veja quem quer decidir sobre seus direitos. Este é o deputado Carlos Marum. Ele foi escolhido pelo governo Temer e pelo PMDB para presidir a comissão da Câmara dos Deputados que examinará a reforma da Previdência Social. Marum terá enorme poder sobre os direitos de milhões de brasileiros. É possível confiar nele? Vejamos. E pide manjar e viva o Brasil! Marum é um filhote do deputado Eduardo Cunha, preso em Curitiba e suspeito de ter liderado um esquema de corrupção que irrigou a campanha de mais de 200 parlamentares. Marum é tão chegado a Cunha que foi o único deputado a fazer discurso em favor dele no dia em que este foi caçado por ter escondido uma fortuna no exterior. Sem falar em fatos mais bizarros, como o parabéns que Marum cantou a seu padrinho e a viagem que ele fez a Curitiba com dinheiro público para encontrar-se com Cunha na cadeia. Réu por improbidade administrativa, Marum também teve as contas de sua campanha de 2002 rejeitadas pela justiça eleitoral. É membro da bancada ruralista. Sua campanha para deputado foi paga pelo agronegócio. Indústrias de sementes, abatedouros de aves e outras. Agora pense, se a reforma da Previdência fosse coisa séria, por que estaria no comando de um deputado com esta folha corrida? É nas mãos deles que vamos deixar nossos direitos? Diga não à reforma da Previdência.